Oi mores, como é que vocês estão? Agora eu sou um blogueirinho, vamos falar de moda, vamos falar de look do dia, tour pelo quarto e até, olha, sobre cabelinhos lindos e maravilhosos. Só que não, nem no meu quarto eu tô, eu tô no meu escritório e quem acompanhou o canal semana passada sabe que a Motorola convidou a gente pra fazer o 3 tipos de sorvete. Essa parceria só cresce a linda, maravilhosa e cheia de amor, por isso a gente vai falar dos novos smartphones da família Moto G7. E também teremos, claro, bloquinho de carnaval, comida, bebida, mas antes, fantasia. Eu sou o Homem Letty, pronto pra missão carnaval, ou seria melhor Homem Ovo? Já comenta aqui embaixo. Primeira coisa que você tem que fazer antes de ir pro bloquinho, pra folia, é se alimentar. Então eu vim aqui numa padaria mais perto de casa e pedi o quê? Pão com ovo, olha que delícia. E não é por causa da minha fantasia não, eu adoro como direto no café da manhã. Então é um pão francês com ovo mexido e nada mais. Se quiser pôr num queijinho, aliás, vem tudo servido na minha frigideira. Vamos lá? Sério, eu adoro isso. Ah, faltou uma coisa. Pimentinha do reino, rapaz. Vocês acharam que ela não ia me acompanhar nessa jornada? Essa paradinha aqui é estratégica pra você se alimentar. Afinal de contas você vai beber, vai se divertir, vai pular pra caramba, andar bastante. Então, carboidrato e proteína, super bem-vindos. E um suquinho também pra dar aquela já hidratada. Por favor, jovens, bebam bastante água e se alimentem. Não vão exagerar na bebida e passar mal, tá bom? Eu já tô aqui na Rua dos Pinheiros, pertinho da Confraria dos Basmados, que é o bloco que a gente vai pegar. Mas eu quero dar dicas cruciais pra vocês aproveitarem esse carnaval lindamente. A coisa mais importante que você tem que fazer nessa época do ano, quer dizer, não só nessa época, como pra vida inteira, é respeitar o próximo, principalmente a mulherada, tá? Que é muito assediada. Então, por favor, não é não. Outra coisa, ande com camisinha, sexo seguro e dá uma checada na validade. Não custa nada, né? Vai quê? Passe protetor solar, porque tá muito calor. Ande com tênis confortável, o caminho é longo, a disposição é boa. Agora, minha melhor amiga e sua amiga também é a Pochete. Olha essa que linda, mara. Tenho aqui um trocadinho, trocadinho não, né? Cinquentão. Tenho aqui documento, até pimenta do reino eu trouxe, gente, pra dar uma temperada nas comidas. Sabe o que combina com essa Pochete aqui também? É o meu Moto G7 Plus, que é um dos quatro aparelhos da família Moto G7. Então, fique de olho no seu smartphone, muito cuidado. E pra você se sentir mais tranquilo ainda, a Motorola lançou o plano Moto Care, que é um seguro pro seu celular. Então, quebra acidental, roubo e furto, você ganha um novo. Se você não fez o seguro, aconteceu algum imprevisto, é só entrar no site da Motorola, comprar um novo através da entrega expressa. Seu aparelho chega no mesmo dia e não cobra frete. Maiores informações e condições, tudo no site da Motorola ou aqui na descrição do vídeo. Sem mais delongas, vamos comer, porque eu vou mostrar lugares legais aqui na Rua dos Pinheiros, que funcionam além do carnaval, comida de rua, purpurina, serpentina, bebida e coisas mais. Porque afinal de contas, é carnaval. Primeira parada do nosso tour gastronômico carnavalesco, é um tiragosto, pipoca. Vem, não precisa descolar meio a meio. Olha lá, velho, esbalha. Mais uma dica, se você for comer na cestinha, coloca a doce embaixo e a salgada em cima. Aí você come a salgada e depois a doce. Boa. Boa, boa, né, velho? Mais uma dica, boquinha. Luz que? Eu sou a dica, não faço decasso. Tira. Mas come uma dica, boquinha, mais um. Cara, tem o Motorola. Só que esse aqui não é o G7 não, qual que é esse aqui? G5 Plus. Na minha super hiper pochete, sai o meu. G7 Plus, cara, acabou de lançar e aí eu vou te mostrar uma coisa. Ali faz uma selfie panorâmica. Então quer ver? Chega aí. Cara, super rolou. Na real, você faz uma selfie panorâmica mesmo, tá vendo? Valeu, mano. Obrigado mesmo. Boa, velho. Valeu, obrigado. Dobrei a esquininha do bloco. O que que eu vejo ali no fundo? Um clássico paulistano brasileiro, que é o carrinho de hot dog. Mano, me vem um completacho. Tem purê, né? Purê de batata, show de bola. Purê clássico de São Paulo, velho. Completo. Por favor, sem cheddar e catupiry. Debolou. Valeu. Olhando assim, ó. Eu tô vendo milho, batata palha. Cara, tem bacon. Moro barbecue e purê de batata, que eu amo. Eu sou do time purê de batata, sim. Como é bom. Eu vou dar pro Gui, da produção. É uma bongue. Deixa eu segurar aqui, mano. Gente, eu gosto de comer beijo até no carnaval, mas não pode faltar aquela birita marota, né? Aliás, já vou deixar o recado. Bebidas alcoólicas somente para maiores de 18 anos. Beba com moderação, tá? Amigão, a boa e velha é a catuaba. Valeu. Obrigado. Isso aqui é vida. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é uma iguaria que só tem no Brasil. Agora eu vou dar mais uma voltinha. Bozão! Dá um beijinho. Agora, ó, pega essas imagens de slow, lindo e maravilhosa desse G7 Plus. Vamos lá. Sobrevivi ao carnaval, gente. Sobrevivi ao bloco. Fim de tarde chegou e eu quero fazer o que? Comer. E eu vou mostrar dois lugares muito legais aqui na Rua dos Pinheiros e um deles é o Bao Bao Baby. Bao é um sanduichinho taiwanês feito no vapor e a gente só recheia ele. Com o que você recheia? Esse aqui é com porco, barriga de porco, cozido a 4 horas, frita, manhãs de alho e vinagrete de coco. Mas você tem outros sabores também? Gente, tem sempre 4 sabores. Ave, porco, boi e vegetal. Muito bom, mas como estamos em operação carnaval, eu peguei um só, eles estão reduzidos, mas venha conhecer o Bao Bao Baby, porque é incrível. Quer dizer, não sei se é incrível, cara, é a primeira vez que eu vou comer. Aproveita. Muito obrigado. Óbvio. Deveria. Caralho, é bem bom, né? Hum, muito bom, dá pra ouvir o crocante? Após carnaval, agora eu vou ali na Brásica na frente comer uma pizza. Foi uma tarefa difícil manter os meus peitos de ovos fritos, mas chegamos aqui na Brása Elétrica pra bater aquela larica, né, cara? Você passou o dia inteiro bebendo, se divertindo, pulando, você precisa comer bem, carboidrato e nada é melhor do que uma boa pizza. Aqui a Brása Elétrica é uma das minhas pizzas favoritas, porque é descomplicada, tem sabores diferentes, você se serve de uma forma prática e rápida. Eu vou começar falando sobre o sabor Super Trump, que é purê de batata, pancheta, clara de ovo e um fio de gema. Eu pedi ela, sabe por quê? Porque é por causa do peitinho, né? Mara. Eu gosto de comer tipo esfirra, eu dobrar no meio e ó. Hum, esqueci de falar que ela vai queijo também. Essas bolhas mais queimadinhas, é deliciosa, não fica amarga nem nada, quer dizer que a pizza tá bem assada. Sério, bem gostosa e um sabor improvável, porque purê de batata numa pizza mais funciona. E funciona muito bem. Essa bordinha aqui, geralmente você não come, é uma delícia, não desperdice. E você dá um grau nela, o que você faz? Fiozinho de azeite, venho aqui com a minha pimentola. E aí você come. Antes de ir para o meu sabor favorito daqui, um golinho nesse Chopin Mara, que é servido de forma diferente, é muito louco. Geralmente você se serve por cima, mas aí você põe numa máquina, eu não sei o que acontece, que enche de bebida aqui. Enfim, divertido e gostoso. Bom, agora vamos para o meu sabor favorito daqui, mas antes de experimentar, tirar aquela fotinha, né mores? Porque precisamos, eu sempre faço isso. Ó, vale dizer também, isso é muito louco. Você põe o dedo aqui, ó, desbloqueia. E eu vou colocar a foto no estilo manual, porque eu tô muito chique. E aí você pode regular o ISO, o shutter, o diafragma, nem eu sei direito ao certo, porque eu não sou fotógrafo. Mas você pode ir testando, brincando e você vai ter uma foto ainda melhor. Então, deixa eu fazer aqui. Sempre precisamos de duas opções, fica a dica para uma boa foto. Show! Agora sim a Frisco, que é uma pizza sem molho de tomate, que nem a Super Trap. Mas aí ela tem escarola, cogumelo, um creme meio azedo, uma pimentinha do reino e uma mussarela de búfala. Cara, uma pizza mais light. Só que não, né? Aqui também tem sabores mais tradicionais com a marguerita, então não deixe de provar. Obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo. Obrigado a Motorola. Obrigado quem participou. Obrigado também, produção. Tô agradecendo a todo mundo. Então agora eu posso dizer real, oficial, que o ano começou. Obrigado. Obrigado.